Qual a importância da mocidade espírita na sua vida? É isso que eu vim saber aqui na reunião da Comissão Estadual do Departamento de Mocidades da UZI, União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então vamos ver qual a importância da mocidade espírita na vida dessas pessoas. Vamos lá? Então, eu entrei na mocidade com 9 anos, estou com 22 atualmente, então a mocidade foi uma parte muito importante na minha vida, não só pelo fato de ser uma mocidade espírita, mas ela me ajudou muito no meu pessoal também, no meu profissional. Todas as minhas escolhas foram baseadas no que eu aprendi dentro da mocidade. Eu comecei quando eu tinha 16 anos, faz um tempo já, e lá eu aprendi muitas noções de companheirismo, de trabalho, de assertividade, até mesmo a minha profissão hoje, que eu sou professor, acredito que tem influência dentro da mocidade. Cada etapa que eu passo na mocidade, cada aprendizado, eu carrego ela para o meu dia a dia, então eu acho que ela é transformadora, assim, conviver com outros jovens e aprender e compartilharem ensinamentos, aprendizados, é fundamental. Tudo que eu sou, eu devo até entrar na mocidade e devo até conhecer as pessoas que eu conheci e ter começado o trabalho na mocidade. Eu não imagino a minha vida sem a mocidade, sou muito grata por fazer parte disso até hoje. É onde eu consigo entrar em contato com a doutrina, de uma maneira mais eficiente, mais profunda, é onde eu posso ser eu mesma e compartilhar minhas experiências. Quando eu me relaciono com todos os jovens, eu posso praticar aquilo que eu aprendo, ou pelo menos eu tento e me esforço para isso. A mocidade me ajudou muito a ter responsabilidades, a ter o meu primeiro trabalho na Casa Espírita e com isso aprender com o jovem, né? Lá eu tenho o laço de amizade, eu fortaleço o conhecimento. É o vínculo com o centro, sabe? Onde que eu consigo me reconectar e estar mais presente com Deus. Também é onde eu fiz os meus melhores amigos, as pessoas que eu mais amo hoje fora da minha família, são as pessoas que eu conheci no DM, são os amigos que viajam sempre comigo, que estão sempre comigo e é quem eu sei que eu posso ligar, que eu posso pedir ajuda e tudo mais, ou que eu posso ajudar também quando eu preciso. O movimento me fez conhecer o Espiritismo de uma maneira diferente, porque a gente está acostumado a ir muito em centro e a gente acha que é aquele mundinho, né? Então quando você vai para um evento, quando você começa a ver que tem uma estrutura para jovens muito maior do que isso, é legal você ter outras pessoas fora do seu grupo que também tem o mesmo pensamento que você e que você consegue trocar ideias, surgem grandes amigos. É ver que o jovem pode encontrar propósito na vida dele, ver o jovem evoluindo, se tornando um adulto responsável, um adulto que quer mudar o mundo e a gente ajudando nesse processo. Eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente, tanto em relações com as pessoas, como comigo mesmo. A Mostragem mudou totalmente o meu prisma em relação à minha existência mesmo. Me trouxe sentido, significado, noção de importância, do meu papel, assim, num contexto, no coletivo, no social e também na minha vida enquanto pessoa, modificou hábitos, crenças, pensamentos, me tornou uma pessoa melhor. É onde eu encontro os meus amigos, eu tenho a base do conhecimento e foi onde me ensinou tudo o que eu sei, tanto o desenvolvimento pessoal como profissional também, nessa caminhada. A gente sente parte do projeto, começado pelos espíritos, começado por Kardec, a gente faz parte da família de Kardec. A vida é um caos, é muito trabalho, é muita coisa, é tudo muito, tudo muito trabalho, proporção. Acho que todo esse contexto externo também, do mundo, a gente se afeta um pouco por isso também. E aí dentro desse turbilhão, desse liquidificador, a mocidade é o tempo que eu vou conseguir parar para olhar para mim. Eu acredito muito que todo o trabalho, que todos os jovens envolvidos em todas as mocidades espíritas que estão fazendo é justamente para plantar aquela sementinha de que, sim, dá para acordar num dia mal, mas ainda assim, pretender um dia melhor, contar com um dia bom. Fazer um dia valer a pena. Eu consegui adentrar mais em mim, em mim mesma, através da mocidade. Por que a gente tem tantos problemas dentro de casa, a questão de empatia, a questão de atrair e repelir pessoas sem motivos nenhum. A mocidade, ela fez eu entender essas questões mais, de uma forma mais ampla, de dentro para fora. Então, essa conexão que a gente consegue ter com um igual a nós, né? A mocidade espírita, ela sempre foi um lugar onde eu pude encontrar como se fosse um hospital. Onde eu pudesse realmente recarregar as minhas energias. Ali eu encontrei amigos para a vida inteira, amigos que tinham e têm o mesmo ideal, que eu posso discutir vários assuntos da atualidade, mas com a visão espírita. A nossa segunda casa é a mocidade espírita. E acho que é onde a gente cria nossas primeiras amizades, onde a gente faz aqueles amiguinhos cute, que a gente leva a barra da vida. Uh, que coisa bonita, maravilhosa! E acho que é um ponto muito importante, porque é onde a gente dá prosseguimento do trabalho. É onde a gente arruma força para trabalhar e conseguir dar evolução e aprender, fazer, ensinar e desenvolver tudo junto. E acho que sem a mocidade isso não é possível. O que eu sou hoje foi fruto da mocidade. Hoje os meus pensamentos, poder ter a bagagem da doutrina, isso me fez ser uma pessoa diferente hoje. Quando eu cheguei à mocidade, eu era um adolescente, eu estava acabando já minha adolescência, e estava com os problemas típicos de um adolescente. E a mocidade foi quem me abraçou, né? Eu cheguei na mocidade e fui recebido de braços abertos, e do jeito que eu era, sem precisar mudar nada. E isso me fez muito bem, né? Me fez muito bem porque eu encontrei pessoas, amigos de verdade. E aí E aí E aí E aí